Tive que contar com a minha vida A esta mulher vendida que me faz sofrer Esta dor que tanto me crucia Roubou toda a alegria do meu viver Pode ser que ela ouvindo os meus aires Volte ao lar pra viver em paz Tive que contar com a minha vida A esta mulher vendida que me faz sofrer Esta dor que tanto me crucia Roubou toda a alegria do meu viver Pode ser que ela ouvindo os meus aires Volte ao lar pra viver em paz Pode ser que ela ouvindo os meus aires Volte ao lar pra viver em paz Esta malvada bem sabe o mal que me fez Mas não faz mal, eu lhe perdoo outra vez O meu coração vive reclamando noite e dia Por isso eu peço que ela volte para a minha companhia Tive que contar com a minha vida A esta mulher vendida que me faz sofrer Esta dor que tanto me crucia Roubou toda a alegria do meu viver Pode ser que ela ouvindo os meus aires Volte ao lar pra viver em paz